Bom dia! Deixa eu te falar com vocês. Eu estava aqui desprendendo o coco da casca. Olha como é que tá fácil, né? Como que eu fiz? Eu tirei a água total do coco no dia anterior, coloquei o coco no congelador. Quando foi hoje, 8 horas da manhã, eu tirei o coco. Aí a diferença, antes eu tirava o coco com ele meio congelado. Desta vez, eu descongelei total o coco. Ele desprendeu como se, né? Eu não acreditei como que ele desprendeu com ele descongelado total. Então, se eu tô retratando, se caso dá uma agarradinha igual aqui assim, ó. Eu só usei um pouquinho da faca pra desprender. E é isso, meu coco está aqui lindo, maravilhoso, pra eu fazer o leite do meu filho. Depois que meu filho passou a tomar o leite de coco, aumentou o apetite dele, porque ele é seletivo na alimentação e fez um diferencial enorme na nossa vida. Leite de coco, agora só falta água quente, batendo no liquidificador e coar. Beijo com Deus!